o pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal trago para vocês nesse vídeo pessoal é um aparelho esse aparelho pessoal ele é um aparelho de microfone né deixa eu ver se eu consigo focalizar porque geralmente quando é alumínio e prateado ele não consegue reconhecer tá vendo aí pessoal ele é um mcc 2200 smart né ele é de microfone sem fio pessoal se não me falha a memória que eu ainda tô pesquisando sobre ele algumas coisas pessoal eu peguei esse aparelho pessoal e ao espetar na tomada o mesmo não deu sinal de nada o painel não ligou né a posição lá tá tudo certinho aí eu resolvi abrir pessoal pessoal interessante né eu abri ele pessoal só que eu não achava fuzil né eu não achava nenhum tipo de fuzil de entrada de proteção nada né eu falei assim geralmente nessas fontes também tem fuzilzinhos embutido né tipo igual de ventilador né mas eu resolvi dar uma caçada melhor aí descobri pessoal que debaixo desse fio aqui tinha esse camarada aqui escondido pessoal esse camarada aqui pessoal estava escondido ali de baixo vai aqui dentro tá vendo aí pessoal eu resolvi geralmente a gente faz um teste né pessoal no final do cabo de energia a gente coloca nessa posição aqui né de energia né de 200 volts né aí se for 220 você aumenta para mais e quando é testar fuzil aí pessoal você coloca no bus aqui ó tá vendo aí pessoal ó continuidade lá tá vendo deixa eu ver se ele tá tá conduzindo aqui aí pessoal conduz não conduz conduz não conduz aí pessoal eu peguei pessoal e fiz um testezinho rápido aqui no fuzil ó e esse camarada aqui pessoal aberto ó tá vendo aí que eu vou fazer pessoal vou substituir ele né por isso que é bom a gente abrir o aparelho limpar né pessoal passar um aspiradorzinho de pão pode aqueles pequenininho de carro tirar as impureza né higienizar direitinho depois a gente vai caçando os detalhes aí né se a gente tem peça de reposição de fonte ou de capacitores eletrolíquidos ou de outros aí né resistores varistores né diodos aí a gente né mas por enquanto pessoal para mim o defeito tá ali mas ainda vou ver direitinho né pessoal tava escondido aqui debaixo pessoal de uma olhadinha aí ó eu nunca ia achar esse camarada eu vou trocar o fuzil e nos próximos vídeos eu mostro para vocês o resultado ok espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo e deu uma força aí no canal pessoal damos like para nós escrevendo no canal olhando meus outros vídeos a respeito de ecobags meio ambiente descarte correto dos eletrônicos né pessoal e sobre rios né pessoal sobre meio ambiente como você proteger né os rios lagos recolhendo os guarda-chuva para fazer sacolas né pessoal ecobag já é mais inglês né mas é sacola ecológica para nós português aqui né ficar falando difícil não pessoal mas isso daí pessoal é esse esse é o primeiro vídeo desse que eu vou mostrar né e vou fazer o teste que substituir o mesmo aqui por um novinho né se você não tem um novinho pessoal você pode enrolar um alumínio de embrulhar peixe no micro praça peixe no micro onda ou você fazer um enrolar uma namizinha aqui né esse tá corrompido pessoal aí eu vou ver direitinho se é só isso mesmo né se inscreva lá no canal para só ver os outros vídeos lá sobre como desenferrujar corrente ferramenta e etc um abraço para todos E aí